Galera, bora lá responder essa questão. A fermentação do lixo orgânico, entre outras substâncias, produz o gás metano, que ao sofrer combustão, libera certa quantidade de calor. Essa combustão é representada pela equação química. Está aí. Nessa equação, podemos observar que... Vamos lá. O seguinte, nós temos a equação aqui. Se nós formos achar o NOX, o ideal é que você soubesse já o NOX de cor para essas duas substâncias do carbono, que são substâncias que aparecem muitas vezes. Vai facilitar se você souber. Se não, a gente calcula. Vamos lá. No primeiro caso, vamos chamar de X, o carbono, hidrogênio mais 1. Oxigênio vai ser zero. O segundo carbono, nós vamos chamar de Y, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1 e oxigênio menos 2. Fazendo a primeira conta, nós vamos achar que X mais 4 é igual a zero. Dessa forma, X é igual a menos 4. O segundo valor que está faltando, nós vamos falar que Y menos 4 é igual a zero, que Y é igual a mais 4. Beleza? Então, de menos 4 para mais 4, quer dizer que o carbono oxidou. Tranquilo? Se o carbono oxidou, essa vai ser nossa resposta. Letra D. No CO2, o carbono possui NOX igual a mais 4. Tranquilo? Tchau. 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 Tchau.